E nesse momento eu quero chamar aqui o nosso irmão que ontem esteve aqui conosco, primeira vez em Campina Grande, Moisés Rocha! Vamos aplaudir o nosso irmão, um missionário que está com um desejo, ele disse ontem que ele queria pregar para esse povo, salvar as famílias em nome de Jesus e eu queria que você estendesse as mãos agora aqui para esse homem de Deus, enviado para pregar hoje a palavra para a nossa vida e que possamos rezar a uma ave maria, que toda e qualquer palavra que possa ser proclamada agora venha como flecha do nosso coração e transforme a nossa vida, palavras de profetias, um grande profeta de Deus hoje aqui em nosso meio Rezemos, ave maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Mas em Rocha, 27º crescer é todo o seu, meu irmão Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Boa tarde Ontem nós estávamos um pouquinho atrasados, eu nem me apresentei Meu nome é Moisés, eu moro em Minas Gerais Esse ano eu completo 30 anos de vida carismática e 27 anos como pregador Tive a oportunidade de pregar em muitos continentes, vários países Também sou autor de 7 livros E já fui em mais de 500 cidades do Brasil E chegou um momento que não deu mais para eu conciliar a minha vida E há 21 anos atrás eu larguei tudo para viver da missão Lá em Minas Gerais eu tenho uma fazenda Eu trabalho com dependentes químicos Temos também 3 casas na cidade E fazemos um trabalho com restauração de famílias E nós vamos passar essa tarde junto aqui para a glória de Deus Abra comigo por favor Segunda carta de São Paulo A Timóteo Capítulo 3 Versículo 13 Segunda carta de São Paulo A Timóteo Segunda carta de São Paulo A Timóteo Capítulo 3 Versículo 13 Pergunta para quem está do seu lado Cadê a sua Bíblia? Enquanto isso Malfeitores e impostores vão de mal a pior Enganando e enganados Preste atenção no que aprendeste E aceitastes com fé Tu sabes de quem aprendestes E desde criança Conheça a Sagrada Escritura Ela poderá te dar sabedoria Poderá te salvar Pela fé em Jesus Cristo Toda Escritura É inspirada E útil para ensinar Para ensinar Para ensinar Repreender E instruir na justiça Com isso O homem de Deus Estará bem formado E capacitado E capacitado Para todo o tipo De boa obra Palavra do Senhor Vamos aplaudir A palavra do Senhor Pode ser mais forte Pode ser mais forte Após cair do cavalo A caminho de Damasco O Espírito Santo Leva o doutor Saulo de Tarso Até a casa Do sacerdote Quando Ananias ora Na cabeça de Saulo A Bíblia diz Que as escamas Começam a cair Dos seus olhos E enquanto as escamas Começam a cair Dos seus olhos O Espírito Santo Vai batizando A mente O intelecto Do doutor Saulo de Tarso Ali morre o Saulo E nasce o Paulo O maior pregador Da história Da humanidade Imagina comigo Alguém que já é inteligente Que já conhecia A Torá Que falava quatro idiomas Que já era um líder nato Agora Ele é batizado No Espírito Santo E depois de ser batizado No Espírito Santo Ele começa agora Um processo De evangelização Maciça Sete meses depois Ele vai até Jerusalém Ele submete O seu ministério A Pedro Porque não adianta Pregar bem E não ser obediente E Paulo Começa agora Com a benção de Pedro Em nome da igreja Desbravar A igreja Primitiva É claro que o Papa É Pedro Mas quando nós lemos A carta de São Paulo Aos Gálatas Quem desbravou A igreja católica Na Galáxia Foi Paulo Quando nós lemos A carta de São Paulo Aos Filipenses O Papa O Papa É Pedro Mas quem desbravou A igreja católica Em Filipos É Paulo Quando nós lemos Carta de São Paulo A igreja católica Grandidade Daria a volta ao mundo Três vezes completa O maior pregador Da igreja católica É Paulo Apóstolo Pode aplaudir São Paulo Maravilhoso E é por isso Que todo dia 29 de junho Nós celebramos São Pedro Papa E São Paulo Que nunca viu Jesus pessoalmente Mas que nessa experiência De Pentecostes Se transformou No maior pregador Da terra E agora A Bíblia diz Que ele vai pregar Em Damasco E lá em Damasco O Espírito Santo Através da sua pregação Atinge um rapazinho Chamado Timóteo Timóteo agora Se transforma Num pupilo Um filho espiritual De São Paulo Tudo aquilo Que Paulo sabe Paulo investe Em Timóteo O conhecimento De Paulo Vai para Timóteo A simbiose Entre os dois É fantástica Daqui uns dias Esse menino O Timóteo Será o bispo Da igreja de Éfeso Mas por enquanto É só um menino E Paulo Começa a investir nele Por isso A primeira Carta de São Paulo Para Timóteo Composta de seis capítulos E logo depois A segunda Carta de São Paulo Para Timóteo Composta de quatro capítulos São duas cartas Reunidas Dez capítulos Onde Paulo Está ensinando Esse menino A pregar Paulo está ensinando Ele conduta Paulo está ensinando Ele moral Paulo está ensinando Ele doutrina E é por isso Que toda vez Que olhamos para Timóteo Nós identificamos A personalidade de Paulo O caráter de Paulo É fantástico Como é que alguém Gera um discípulo Assim como Paulo Conseguiu gerar Esse menino Chamado Timóteo Só que agora Timóteo está na região De Éfeso E começa A acontecer Há uns problemas Morais Só que é um jovem E eu acredito Que sendo jovem Ainda que ele tenha Autoridade Há o estereótipo De que Você só é um moleque Ainda Ele tenta Corrigir os problemas Mas as pessoas Não aceitam Então rola Um sentimento De fracasso Eu acredito Que há uma conversa Entre Timóteo e Paulo Eu acredito Até que há Uma lágrima Um desabafo De Timóteo Dizendo Meu pai Na fé é Paulo As pessoas Dizem que eu sou Muito novo Que eu não tenho Autoridade Para tocar nesse assunto Mas tem muitos Problemas morais Acontecendo aqui Sobretudo Os problemas Mas no meio Das famílias Da igreja De Éfeso Volta a dizer Amanhã Timóteo será Bispo Em Éfeso Ainda não é Então Paulo manda Uma carta Inflamada Para ele Dizendo Querido filho Timóteo Eu quero mandar Um abraço Para sua mãe Eunice E agradeça Também Pelaquele café Que a sua avó Loide Fez para nós Depois do grupo Que nós pregamos Sábado à noite Vai chegar um tempo Lá na Paraíba Em que os homens Se tornarão Fanfarrões Beberrões Amigos do prazer Carnais As suas casas Serão invadidas Por filosofias Pagantes As pessoas Vão viver A Deus Dará E não vão aceitar Assim como Janus e Jambri Que se revelaram Contra Moisés Eles se revelarão Contra aqueles Que falam A verdade Não gostarão De ser corrigido Assim Está junto Com eles As mulherzinhas Que entram Nas casas E seduzem Homens casados E aqui já estava falando De adultério De prostituição De pornografia De aborto De ideologia de gênero Aqui já estava falando Das depravações sexuais Paulo está escrevendo O capítulo 3 Dando um diagnóstico O cenário Que rumo Que as famílias Se tornarão Só que ele precisa Dar uma palavra Para esse menino Esse menino Precisa ser instruído E então Ele completa O raciocínio Dizendo Quando tudo isso Estiver acontecendo Na Paraíba Quando tudo isso Estiver acontecendo Em Campina Grande Quando tudo isso Estiver acontecendo Na igreja de Éfeso Quando as famílias Estiveram numa crise moral A receita é essa Meu filho Ensina eles A palavra Que você está estudando Desde pequeno Você precisa Decorar a palavra Você precisa Saber da palavra Você precisa Ensinar a palavra Se você quiser Resolver Os problemas Das famílias Da sua cidade Meu filho Estude A Sagrada Escritura E mostre Para eles A verdade Da Sagrada Escritura Uma salva de palmas Para a Bíblia Sagrada Diga comigo Vai chegar o tempo E já chegou Que o nosso apoio Para resolver Problemas familiares Será a palavra Diga para quem está Do seu lado Tudo que a sua casa Precisa Tem na palavra Você não entendeu Paulo fala para Timóteo Meu filho Começa a cuspir A Bíblia Na cara das pessoas E não acho estranho Eu usar a palavra Cuspir Porque Aqui eu me lembro Ezequiel Tendo que comer O rolo Na boca É doce Como o mel Mas a medida Que vai descendo É amarga Como um fel E agora O Senhor Está dizendo O profeta Ezequiel Vomita A palavra É como se Paulo estivesse 700 anos Depois Dizendo para Timóteo Engole a palavra E vomita a palavra Engole a palavra Vomita a palavra Engole a palavra Vomita a palavra Esse povo não vai te ouvir Esse povo tem o coração duro Vomita a palavra Come a palavra Vomita a palavra Vomita a palavra Vomita A solução Para esses tempos Que nós estamos vivendo Aleluia Em 2024 Nós não podemos mais Ser ignorantes Da palavra Está na hora Da gente estudar a Bíblia Está na hora Da gente comprar uma Bíblia Está na hora Da gente ter uma Bíblia Está na hora Da gente comer a Bíblia E vomitar a Bíblia Comer a Bíblia E vomitar a Bíblia Comer a Bíblia E vomitar a Bíblia Se acorde Quem está do seu lado E fala Comer a Bíblia E vomitar a Bíblia O Dr. Paulo O Dr. Paulo Agora diz para Timóteo Se aplique A conhecer A palavra Olha para quem está Olha para quem está do seu lado E vê se ele trouxe Uma Bíblia Trouxe ou não trouxe? Olha para quem não trouxe E fala Eu vou bater na tua cara Por que a solução Está na palavra? Porque é uma crise moral Diga comigo É uma crise moral Agora no mês de setembro Eu fui pregar em Boston Nos Estados Unidos Um congresso de casais Cinco meses antes Do congresso de casais Boston situou O maior congresso de satanismo Do mundo Em Boston Dentre tantas coisas Que aconteceram Nesse congresso de satanismo Uma delas é Fizeram um ritual Para queimar Uma Bíblia E eu como estava indo Pregar em Boston Para famílias No calor Do congresso de satanismo Eu estudei a pauta Do congresso de satanismo Não é assunto para agora Mas dentre as pautas Fazia parte Queimar Uma Bíblia Publicamente Pergunte para quem está do seu lado Por que queimaram uma Bíblia? Pergunta para mim Que eu vou te contar Abre a boca Porque se eu disser para você assim A igreja contena o adutério Você vai dizer Beleza Mas eu sou ateu Eu não acredito na igreja Se eu disser para vocês assim O catecismo da igreja católica Diz que ideologia de gênero Não tem fundamento Você vai dizer Tá, mas eu não sou católico Então chegará o momento Em que nós vamos defender E vamos defender veemente A sã doutrina Mas alguém vai dizer Eu não sou católico Eu não sou dessa religião Como é que eu vou comprar O fundamento católico Como verdade Já que não é isso que eu acredito Mas a Bíblia é inegável Se eu perguntar para um ateu Se roubar é errado Ele vai dizer É claro que eu é errado Mas você acredita em Deus Não, eu sou ateu E quem diz que roubar é errado Quem diz que roubar é errado É a Bíblia Quem diz que roubar é errado É a Bíblia Quem diz que roubar é errado É a Bíblia Se eu perguntar para um pagão Pegar a mulher do vizinho Tá certo ou tá errado Ele vai dizer Tá errado E eu falei Mas quem falou que pegar a mulher do vizinho Tá errado A Bíblia Portanto Todos os fundamentos morais da sociedade Estão fundamentados na Bíblia A lei O período da monarquia O período dos juízes Toda a estrutura do império romano Foi fundamentado na palavra Tudo aquilo que nós conhecemos como lei Como julgamento Inclusive sobre autodefesa Tá na palavra O aborto é crime Não é porque o Brasil é bonzinho ou não Porque o fundamento está na palavra Você sendo católico ou não Pagão ou não Ateu ou não Não interessa Os fundamentos da sociedade Estão na palavra Portanto Quando a sociedade Está vivendo uma crise moral Quando a família É atendida por uma crise moral Foi isso que Paulo Tá dizendo a Timóteo Vai chegar um momento Em que os homens se tornarão Amigos do prazer Beberrões Fanfarrões Serão autoritários Arbitrários Vão dominar pessoas Quando chegar nessa crise moral A única coisa que vai poder Desbancar a sociedade É a palavra Paulo tá dizendo Come o rolo Engospe o rolo Engole a palavra E vomita a palavra A partir de agora Quem não tiver uma Bíblia Quem não conhecer a Bíblia Você vai ser engolido Por um sistema Alguém me ouve ou não? Você não me ouve Fiquei decepcionado com você Você não abre a boca Eu vim pregar no carnaval Não vim pregar no cemitério da cidade Eu vou perguntar de novo Você tá me ouvindo Ou você não está me ouvindo? Fala pra quem tá do seu lado Ou você come a palavra Pra vomitar a palavra Ou então a gente tá lascado A partir de agora Pronto Agora eu te contei Por que queimar uma Bíblia No ritual de satanismo? Porque os fundamentos As fundamentos da verdade Estão Na palavra Quem que ensinou a você Que você não pode incomodar Os seus vizinhos? Foi a sua mãe Mas às vezes a sua mãe Era analfabeta Nunca leu a Bíblia Mas o que ela te ensinou São fundamentos Que estão na Palavra Quando o seu pai dizia Eu não quero roupa dos outros Aqui em casa Esse short que você jogou bola Devolve lá Porque isso não é pra ficar aqui em casa Isso são fundamentos de palavra Gente, tudo que você precisa Está na palavra A palavra fala de agronegócio A palavra fala de cultivo A palavra fala de autoridade A palavra fala de sociedade A palavra fala de investimento A palavra fala de dinheiro A palavra fala de provisão A palavra fala de providência A palavra fala de suporte A palavra fala de autoestima Tudo que o ser humano precisa Está na Bíblia Então que se levante No crescer 2024 Os amantes da Bíblia Os amantes da palavra Os amantes do conhecimento Os amantes do conhecimento Come a palavra Vomita a palavra Come a palavra Vomita a palavra Come a palavra Vomita a palavra Nós vamos Transformar o mundo Pelo poder Da palavra Uma das minhas áreas De atuação É casamento Eu trabalho há 15 anos Com terapia de casais O meu livro mais vendido É para casais Eu aprendi Tudo em casamento Aonde? Na palavra Ah Moisés Meu casamento não vai bem Claro, você não lê a Bíblia Na Bíblia tem 78 textos Ensinando como viver um casamento Mas você não sabe Minha segunda área de atuação Filhos Meu segundo livro mais vendido É para adolescente 57 textos bíblicos Ensinando criar filho Por que você não consegue Criar seus filhos Por que você não lê A Bíblia? Por que você abriu uma loja Entrou numa sociedade Com a sua cunhada E agora Virou uma briga de família Por que você não lê a Bíblia? Porque a Bíblia Diz se é para fazer Sociedade com a cunhada Ou não Está aqui A Bíblia fala Se é para você Guardar dinheiro A Bíblia fala Se é para você Jogar na mega da virada A Bíblia fala Sobre prosperidade A Bíblia fala Sobre dinheiro A Bíblia fala Sobre calar na hora certa Abrir a boca na hora certa A Bíblia fala De caráter A Bíblia fala De personalidade A Bíblia fala De autodomínio A Bíblia fala De tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Está na palavra E a minha tristeza É essa Ninguém consegue Dobrar um judeu Porque a Torá Está dentro Da cabeça do judeu Ninguém consegue Dobrar um muçulmano Porque o Al-Corão Está dentro Da cabeça do muçulmano E por que Que todo mundo Faz o católico De idiota Porque a Bíblia Não está dentro Da cabeça do católico Sacode quem está Do seu lado E fala Come a palavra Vomita a palavra Alguém me ouve ainda? Olha para quem está Do seu lado Com a cara bem feia Alguns têm a cara feia Por natureza Diga para essa pessoa Você com a palavra E você sem palavra Você com a palavra E você sem Eu começo agora A vender o meu peixe Eu sou um dos poucos Pregadores católicos Que ainda abrem a Bíblia Para pregar Porque já tem gente Pregando sem Bíblia Tem gente pregando Com celular Tem gente pregando Com tablet Tem gente pregando O texto da Bíblia Sem ler o texto da Bíblia A palavra Nos nossos dias Está desvalorizada E qual é o sucesso E qual é o sucesso do Moisés É a palavra Não sou eu O sucesso do Moisés É a palavra Com essa palavra aqui Eu dou palestra Empresa Com essa palavra Eu dou palestra Na faculdade Com essa palavra Eu prego para marxista Eu prego para comunista Eu prego para partido político Eu prego para feminista Ninguém tem argumento Com a palavra Com essa palavra aqui Você desbanca qualquer pessoa Com essa palavra Você quebra os grilhões Da maldade Da manipulação Como São Paulo diz E vai de mal a pior Enganados e enganando Enganados e enganando Quanto a ti Timóteo Meu filho Come a palavra Meu filho Estuda a palavra Meu filho Ensina a palavra Meu filho Esse negócio de caixinha De pergunta na internet Pode ou não pode Pode ou não pode A palavra Diz se pode A palavra Diz se não pode Vai ler a Bíblia Vai estudar a palavra Compre uma Bíblia Para você Fala para quem está do seu lado Come a palavra Vomita a palavra Come a palavra Vomita a palavra Bate no seu peito Fala Eu estou entendendo tudo Moisés Nós estamos Numa crise moral Uma crise de consciência E quem pode agir Na consciência E na moral É a palavra Se você não abrir a boca Eu juro que eu não volto Ano que vem Em nome de Jesus Quem falou isso? Carta aos hebreus Porque a palavra de Deus É viva E eficaz Mais cortante Do que uma espada De dois gumes Capaz De chegar Até a divisão Da alma E do espírito Quem é que pode mudar A cabeça de uma pessoa? A palavra Por isso que esse marido Que você tem Que não gosta de igreja Se ele estivesse aqui Com dez minutos Eu quebro ele Na palavra Esse jovenzinho Revoltado Que começou A fazer faculdade E agora Está matando A aula sexta-feira Fumando Fumaça De pendrive Igual um imbecil Narguileiro Pintando cabelo De azul Dizendo que maconha Não é droga É só dez minutos Quando a palavra Entra no ouvido dele Ela é mais cortante Do que uma espada De dois gumes Ela vai até a jugular Ela vai na formação Da consciência Vira a chave Do intelecto E há O batismo Na palavra A libertação Da palavra Qual é a única Fórmula De pegar um jovem Universitário A palavra Qual é a única Fórmula De pregar um Encontro Para homens Quarenta anos Que não entra Numa igreja A palavra Qual é a única Forma De você entender Que você precisa Melhorar como esposa E que você não é Tudo aquilo Que você achava Que era Qual é a única Forma De você prosperar Financeiramente E saber lidar Com o seu dinheiro Com as suas finanças Onde que está A aula de tudo isso Estou dizendo Que você anda Batendo cabeça Na vida Porque você quer Porque a receita Do sucesso Está dentro Da tua casa Ou pelo menos Deveria estar E não custa Mais do que Cinquenta reais É uma bíblia Fala para quem Está do seu lado Tu cria vergonha Na tua cara E vai comprar Uma bíblia Alguém me ouve Diga para quem Está do outro lado Tu cria vergonha Na tua cara E vai comprar Uma bíblia Fala Fala para quem Está na esquerda Direita Frente Atrás Em cima Embaixo Do lado Do outro Compre uma bíblia Compre uma bíblia Se eu vendesse bíblia Hoje eu ia ficar rico Moisés Mas eu não entendo nada Seja bem-vindo Eu estou há trinta anos Tentando entender Você começa a namorar Toda quinta Você não sabe Quem é a moça Aí você começa A namorar Quinta e sexta Aí você não sabe Quem é a moça Aí você começa A namorar Quinta e sexta E sábado Você começa A entender Quem é a moça Quando você começa A ver a moça Todo dia Aí você sabe Quem é a moça A bíblia é a mesma coisa Quando você pega Parece um elefante branco Aí você pega Duas vezes Começa a ficar descolorido Quando você começa A pegar todo dia Quem nos ensinou isso O padre Jonas Abib Naquele livro A bíblia no meu dia a dia A bíblia foi escrita para você O monseu nos ensinou Que se você gastar Trinta minutos por dia Lendo a bíblia Em um ano Você lê a bíblia inteira Pode aplaudir Pode aplaudir Você quer saber Sobre Nossa Senhora Está na palavra Quer saber Sobre coro angélico Está na palavra Quer saber Sobre justiça Está na palavra Quer saber Sobre virtude Está na palavra Você quer saber Sobre provisão Está na palavra Você quer saber Sobre construir prédio Está na palavra Se você quiser Nenhum engenheiro Você não precisa A bíblia ensina Você fazer viga Cintamento Tubulão A bíblia trata De topografia A bíblia fala De construção de ponte Construção de torre Tudo o que você precisa Está na palavra E o tema Que me deram é esse A palavra A partir de hoje Crescer 2024 Ela precisa Como diz o Salmo 119 Ser a lâmpada Para iluminar A sua casa Uma casa Que não tiver Uma bíblia Não vai conseguir Ficar de pé Não vai Moisés Mas eu estou começando Agora A gente te ensina Professor Rafael Brito Que vai rezar comigo Daqui a pouco Ensina você Rodrigão Louvor e glória Trinta anos de missão A gente te ensina Só não pode Ficar vivendo De vídeo Só não pode Ficar vivendo Do que me contaram Não, não, não Vai chegar um momento Em que haverá Uma crise De consciência Generalizada Uma crise moral E São Paulo E São Paulo está dizendo Que a arma Para vencer A crise moral Na família E para desbancar Os enganos Enganadores E enganados Da sociedade É o conhecimento Da Sagrada Escritura Bate no seu peito E fala Eu quero Senhor Conhecer a tua palavra Eu quero comer A tua palavra Eu quero vomitar A tua palavra Eu quero que a tua palavra Seja lâmpada Para os meus pés Que ela vá à frente Me mostrando O caminho da justiça Quem me ouve Diga amém Pergunta para quem está Do seu lado Você está entendendo Ou você morreu já Amanhã começa a quaresma Diga amém Jesus foi tentado Na quaresma Três vezes Na palavra E venceu o diabo Dando três respostas Na Você não entendeu Como é que Jesus Venceu o diabo Na palavra Aqui eu entendo Que Jesus Tinha a palavra Dentro dele Mas eu entendo Que o diabo Também conhecia a palavra Tem demônio Mais católico Do que muitos católicos Porque o demônio Estuda a Bíblia Dizia o Papa Francisco Algumas vitórias Eu venci no Rosário Outras eu venci Na Eucaristia Mas quando Satanás Queria confundir A minha cabeça Eu destruí Satanás Foi na palavra Aqui Aqui Dá um cascudim Na sua testa E diz Formação de consciência Dá um cascudim Na sua testa Fala Formação de consciência Quem aqui Lembra da carta De São Paulo Os Efésios Capítulo 6 A armadura Do cristão Na cabeça O capacete Da salvação Nos pés A sandália Da paz No peito A coraça Da justiça Nos braços O escudo Da fé E na mão direita A espada Da espada Palavra Ó Quer resolver problema de casamento? A palavra Quer resolver problema com filho? A palavra Quer resolver problemas paroquiais? A palavra Quer resolver bastidores de evento? A palavra Quem aqui é devoto do Padre Pio? Padre Pio chamava o diabo de barba azul Um dia Padre Pio disse assim Todas as vezes que Satã O barba azul quis confundir a minha cabeça Eu venci o barba azul no conhecimento da Da palavra Levanta sua mão direita para receber Quem conhece a Bíblia não vai ser enganado Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Ninguém vai mentir para você Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Ninguém manipula você Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Ninguém trata você para trás Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Você não dá bola fora Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Tudo que você faz prospera Diga aleluia Se você conhece a Bíblia Autoridade espiritual sobre você Diga aleluia Portanto crescer 2024 Está se levantando os arautos da palavra Os pregadores da palavra Os pais da palavra As mães da palavra Os jovens da palavra Eu profetizo A Paraíba será inflamado pela palavra A Paraíba vai conhecer a palavra Você vai comer a palavra E vomitar a palavra Pode aplaudir Comer a palavra Vomitar a palavra Comer a palavra É por isso que o congresso De satanismo americano Queimou A Bíblia Porque você pode não concordar com a igreja Mas ninguém tem argumento na palavra Você tem um filho aí Que é metido a pagãozinho Chamei ele aqui Cinco minutos Cinco minutos Ai mãe Porque eu comecei a fazer faculdade E aí eu tive uma aulinha Com o professor lá E eu agora sou cético Eu agora sou ateu Eu agora sou pagão Eu não quero mais ir à missa Eu não acredito na igreja católica Cinco minutos Cinco minutos Para pegar esse rapazinho Na palavra Outro dia eu estava vindo de uma região do Nordeste Um voo de três horas e vinte Senta do meu lado um cara Que ficou me encarando E eu sou de Minas Gerais Você pode me encarar Mas você tem que conversar comigo A gente gosta de relacionamento Eu vi que o cara estava me encarando Por causa Da cruz O cara perguntou Você é católico? Eu falei Sim E você? Ele falou Eu sou ateu Falei Isso vai da merda Três horas e vinte Três horas e vinte de voo O cara que estava me encarando Eu sem um pingo de vontade De conversar com ninguém O cara identifica Que eu sou da igreja E ele declara Que não acredita em Deus Uma hora de voo Argumento Pa, 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 pa Duas horas de voo Argumento Pa, 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 pa E o cara não se dobrava E eu acho que inteligente eu sou Três horas de voo Pa, 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 pa Aí o comandante falou Gente, já estamos nos preparando Para o pouso Pousaremos daqui vinte minutos Eu falei Gente, em três horas Tudo que eu pude tentar Eu tentei Só falta uma coisa Eu falei Meu querido Eu queria pôr a mão na sua cabeça E orar por você E ele falou Não Eu falei Por que você assustou Não coloque a mão em mim Eu falei Porque você sabe Que se eu tocar na tua cabeça E dizer Candari alaba Candari alaba O fogo vai descer na tua cabeça E ele falou Não toca em mim Não toca em mim Eu falei Você acabou de ser batizado na palavra Porque se você tem medo É porque você acredita Se você tem medo É porque você acredita O avião pousou Ironia do destino Ou providência divina Saíram as malas De todo mundo Sobrou eu e ele Na esteira de bagagem Eu do lado de cada esteira Dizia para ele Eu estou com a Bíblia aqui Deixa eu orar por você E ele falou Nem mim não Eu falei Eu vou orar Se oxar A candari alaba E ele falou Não Eu falei Por que? Ele falou Não Eu falei Você está sendo batizado Desde a hora do pouso Você não entendeu? Saiu a minha mala E ele falou Valeu então Eu falei Vai com Deus Ele falou Fica com ele Eu falei Então ele existe Eu batizei ele na palavra Fala pra quem está do seu lado Ninguém aguenta O poder da palavra Fala pra mim Que você está entendendo tudo Horrível Fala Moisés Eu estou entendendo tudo Moisés Gostaria que você soubesse Que no envio missionário de Jesus De Mateus capítulo 28 Jesus falou Ide pelo mundo E pregai O evangelho E aí depois Ele descreveu O que vai acontecer Depois que a palavra For pregada Cura Libertação Milagre Restauração Portanto Não há obra De cura De libertação Sem A pregação De uma palavra E é por isso Que Pedro diz É por causa Da tua palavra Que eu Lançarei As redes É por isso É por isso Que o centurião Disse Se disseres Uma palavra Um logos Um haja Um movimento O meu servo Vai ficar curado Todas as curas Bíblicas Aconteceram Depois de uma Pregação E é por isso Que São Paulo Diz que a fé Vem pelo ouvido E pelo ouvido A palavra Escute pregação Dia e noite Escuta 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 Enche o seu ouvido De palavra 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 Para te educar Para te ensinar Para te corrigir Coloca no pendrive Do seu carro Pregação Palavra 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 Escute 79 mil Pregações por dia Não gaste tempo Querendo saber Da vida dos outros Não gaste dinheiro Comprando iPhone Compre uma Bíblia Estude Leia Chore Anote Rabisque Ame E a palavra Vai gerar vida E 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 nós vamos começar A ser Vumitadores Ambulantes Da palavra Gente eu encerro A minha fala Dizendo que Deus está Avivando Esse país Pela pregação Da palavra E eu louvo a Deus Cada padre Que paga o preço Por causa da palavra Cada Frei Cada Pregador Cada Missionário Que cruza O Brasil De ponto a Ponta Como eu Que estou Seis dias Fora de casa Essa já é a pregação De número 11 Nós vamos Virar o Brasil De ponta a cabeça Pelo poder Da palavra Nós vamos Transformar a mente Das pessoas Pelo poder Da palavra Como dizia Zacarias Sobre João Batista No Benedicto Nós reconduziremos O coração Dos pais Aos filhos Dos filhos Aos pais Nós prepararemos Um povo Bem disposto Para a vinda Do Senhor Amém Fica de pé Fica de pé Vem cá Rafael Vem orar comigo Dá um abraço Quem está na sua Esquerda E na sua Direita E fala Receba o poder Da palavra Na tua vida Seja bem vindo Querido Levante sua mão Direita E diga Sim Eu creio Mais forte Eu creio Que hoje Pela palavra A salvação Entrou na minha Casa Eu quero que você Levante seus braços E diga sim Senhor Jesus Obrigado por essa Pregação Obrigado por essa Pregação Eu acredito Eu acredito Que agora Que agora Na minha vida Na minha Na minha família Na minha família Essa palavra De profecia Essa palavra De profecia Está tendo Sucesso Está tendo Sucesso Irmãos Existe um anjo Presta atenção Aqui Existe um anjo Que no céu Foi designado Por Deus Para cuidar Da família O nome desse anjo É o arcanjo Rafael Como é o nome dele? Arcanjo Rafael O que que significa Rafael? Deus Cura Quando começou A batalha No céu Como Moisés Dizia que Jesus Venceu Satanás Na batalha Com a palavra O primeiro Entre todos eles O número um Dos anjos O nome dele é Miguel Como é o nome dele? Miguel E Miguel significa Quem como Deus? Quem como Deus? Portanto Miguel Não é o nome Miguel É uma palavra De Deus Pronunciada Através da boca De um anjo Contra Satanás Dizendo Eu não tenho Mais ninguém Na minha vida A não ser o Senhor Portanto Hoje Se levanta Nesse lugar E sinta Essa presença Os anjos Estão aqui A presença Dos anjos Os anjos Que ajudaram Jesus No deserto Estão dizendo Nós queremos ser Junto com você O exército Que declarará Que a verdadeira arma Que o verdadeiro poder Desse mundo Estar em ser Somente do Senhor Porque eu Declare comigo Eu E a minha casa E a minha casa É fundamentada É fundamentada Na rocha Da palavra de Deus Na rocha Da palavra de Deus Eu e minha casa Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Levante seus braços Abre seus braços Levante sua voz Levante sua voz Deixe os frutos Deixe essa unção Deixe essa unção Cair sobre a tua vida Seja batizado Seja batizada Nessa unção Que envolve Aqueles que creem Eis que fogo Está caindo sobre nós Escute o som da trombeta Escute o som da trombeta O ojo que colocou fogo Na boca de Isaías Está colocando fogo Na sua boca E está dizendo Você Receberá Neste crescer Um novo batismo Batiza o Senhor As nossas famílias Renova o Senhor A nossa vida Ele e a nova Ele e a nova A nossa vida Quero viver Tua palavra Você que está com a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Quero ser cheio Levanta a sua Bíblia Você que está com a sua Bíblia Levanta a sua Bíblia Só te peço Livra-me do mal Livra-me do mal Quero viver Força Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Do teu Espírito Do teu Espírito Livra-me do mal Mais uma vez Quero viver Tua palavra Cante você Vai Quero ser cheio Do teu Espírito Batiza no Senhor Pelo fogo da palavra Levanta a sua Bíblia Explode esse lugar Nada poderá Nada, nada, nada Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Força e vitória Foi minha força E vitória Em o nome Em o nome É Jesus Nada poderá Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar Pois minha força Em vitória É Jesus Nós vamos fazer assim Você que tem a Bíblia Levanta Você que está sem Bíblia Toca na Bíblia De quem está do seu lado Toque na Bíblia De quem está do seu lado Isso Segura essa Bíblia Agora fecha os seus olhos Começa a orar em línguas Vai haver agora Um grande batismo Da palavra Amém Ore agora Eu quero ouvir você orar Ela Baçou De Cante De Ore na palavra Ore na palavra Vai batizando as famílias Senhor Pela palavra Seria Seria Ore queridos Ore queridos Ore queridos Ore queridos Levante sua voz Força Levante sua voz Seja batizado Levante sua voz, força Junte suas vozes com a voz dos anjos Levante sua voz, vai Levante esse clamor, lembra sua boca Pode ser melhor, pode ser melhor, aumenta o volume, aumenta o volume, vai, vai, vai É momento de libertação O espírito da mentira está caindo por terra pela verdade da palavra Amém, Senhor Muitas casas estão sendo libertas agora As mentiras que haviam entrado dentro da tua casa Espírito de enganação Espírito de manipulação Caia por terra agora no nome de Jesus Pelo poder da palavra Que seja despancado agora o adultério O aborto, a ideologia de gênero Todo espírito de vício Espírito de jogatina Espírito de morte Sai agora em nome de Jesus Espírito de suicídio Toda depressão caia por terra agora Pelo poder da palavra Vem Miguel, Gabriel, Rafael Anjos da palavra Vem Miguel, Gabriel, Rafael Palavras de maldição Palavras de maldição que foram lançadas sobre você Estão caindo por terra agora Continuo orando, continuo orando Palavras de maldição foram lançadas sobre você A palavra agora está liberando uma unção de bênção A palavra agora está liberando uma unção de bênção A palavra agora te levanta A palavra agora te levanta num sopro novo E através da palavra o Senhor está tocando, curando você das suas doenças emocionais Muitos aqui Jesus Que o Senhor trouxe está tocando agora As suas crises de ansiedade Muitos sendo tocados e levantados interiormente Ressuscitados Receba em nome de Jesus O poder A força A ousadia A fortaleza O cuidado O carinho de Deus Na sua vida Fecha os seus olhos Silencia o teu coração Deixa essa unção da palavra Recair sobre nós na plenitude O Senhor me dá uma visão De gotas douradas chovendo sobre nossas cabeças aqui dentro Amém Jesus E eis o que diz o Senhor Eu estou te dando um alimento novo Eu estou derramando o meu ouro A minha sabedoria e o meu conhecimento sobre você Visualize no Espírito agora gotas douradas caindo sobre a sua cabeça Muitas mentes agora estão sendo abertas para conhecer a Sagrada Escritura A partir de hoje você vai ter sede da palavra Saudade da palavra Obrigado Senhor Obrigado Senhor porque as mentiras Dos quais fomos envolvidos Estão sendo quebradas agora Por essas gotas de sabedoria Que estão chovendo sobre nós Obrigado porque o Senhor está iluminando a nossa consciência Está nos trazendo o conhecimento de Deus Os seus juízos Você que há muito tempo não ia numa igreja Você está sendo iluminado agora numa consciência A sua razão está recebendo agora o Espírito Santo Você que tinha abandonado a sua paróquia por causa de briga Porque você foi desmoralizado Você está sendo curado agora no poder da palavra Muitas pessoas estão sendo trazidas de volta para a igreja agora Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeça o Senhor com as Suas palavras Agradeça Agradeça o Senhor por essa tarde Por esse dia Por tudo que está acontecendo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Santo é o Seu nome Senhor Para terminar Quero viver Tua palavra Quero viver Tua palavra Juntos vamos Levanta a sua bíblia e vai Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Quero ser cheio Do Teu Espírito Teu Espírito Mas só te peço Livra-me Livra-me Segura a sua bíblia aí Você que não tem a bíblia Levanta os seus braços Cante vai Quero viver Tua palavra Quero ser cheio Do Teu Espírito Quero ser cheio Do Teu Espírito Mas só te peço Livra-me Nada poderá me abalar Em tempo de crise moral A palavra é a resposta Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força Pois minha força e vitória É Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos aplaudir a palavra de Deus Maravilhosa Viva a palavra 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 Viva a palavra